Olá, eu sou o Marcelo de Oliveira Lopes, nome artístico Mar Lopes, tenho 62 anos, 1 metro e 71, 96 quilos e 62 anos de idade. Nasci em Belo Horizonte e há 3 anos vivo aqui no Rio de Janeiro. Fiz administração de empresa, contabilidade, comunicação social até o terceiro período, sou aposentado pelo serviço público e eu amo arte, TV, cinema, teatro, portanto, estou aqui para me candidatar a figurante. Acho que posso estar contribuindo e para mim será uma realização estar no meio deste mundo, o mundo da criação, o mundo da arte. Então, aqui estou a seu dispor. Obrigado!